Fala meu povo, mais um vídeo para vocês e o vídeo de hoje é maravilhoso, inclusive estou aqui com a cara lavada ninguém tem coragem de fazer um vídeo desse, mostrando espinha, mostrando o cabelo, falando em cabelo tô deixando meu cabelo sair a progressiva, olha só como é que tá o meu cabelo tô deixando sair toda progressiva, depois eu vou contar um pouco sobre essa história da minha progressiva pra vocês estou aqui com o cabelo super hiper mega sujo, exclusivamente para esse vídeo que eu vou mostrar pra vocês o produto da Natura, que é um pré-xampu maravilhoso que eu recebi ontem e eu vou testar aqui junto com vocês e é esse aqui, e é esse aqui ó, da Ecos, da Natura, ele é uma pasta pré-xampu reconstrução do fio muita gente me pergunta, Dayana, o que é pré-xampu? Pelo amor de Deus gente, pré-xampu nada mais é que é um pré-preparamento para o xampu ou seja, o xampu causa ressecamento, muitas coisas no cabelo que não é muito bom para o nosso cabelo inclusive para as pontas, então por isso que muitas pessoas usam o xampu apenas na raiz e não no comprimento dos cabelos e esse aqui, minha gente, é a pasta, ó, que eu recebi da Natura ela tem esse bico aqui, eu acho que muitas pessoas já usaram essa pasta eu ainda não tenho usado, então por isso eu vim testar aqui junto com vocês inclusive já tá querendo sair a bichinha, já quer ir pro meu cabelo tenha calma, meu filho, que eu vou tampar você aqui e essa pasta, ela é enriquecida com proteínas e aminoácidos e também penetra na fibra capilar, aumentando a espessura do fio e formando um escudo protetor olha que maravilha, minha gente, eu tô louca pra testar junto com vocês e essa pasta, ela reduz 28% dos danos do cabelo e ela prevê no ressecamento e a quebra dos cabelos sabe aquele cabelo quando é bem frágil, quebra por tudo? ele disse que isso protege, então vamos lá para o vídeo espero que vocês gostem, fica até o final então vamos lá, minha gente, tô mostrando aí o antes olha como minhas pontas estão super hiper espessas, minha gente e seca, pensa nas pontas que estão secas, viu? parece uns 10 anos que eu nunca lavei eu tô mostrando aí pra vocês, pra vocês verem o antes, né? toda horrível e a primeira coisa que eu vou fazer é só lavar os cabelos só dar uma molhadinha, porque ele fala que é pra passar úmido então eu só dei uma molhadinha mesmo pra passar e eu deixei a quantidade mais ou menos de uma moeda a quantidade do creme, né? e se não tomar cuidado, ele fica saindo, continua saindo, minha gente então, por isso que eu fiquei com medo de apertar muito eu vou passando o comprimento, só não pode passar na raiz também fala na bula lá, que não pode passar na raiz então eu só passei, deixei os 3 minutinhos que ele pede e nós vamos lavar já já prontinho, passou os 3 minutos agora eu vou lavar com o shampoo eu escolhi esse maravilhoso da Iusev que é de hidra e alurônico inclusive tem resenha aqui no canal dele os 3 kits maravilhosos dele se vocês quiserem dar uma olhadinha também tem na descrição eu vou apenas lavar o couro cabeludo, minha gente se o couro cabeludo estiver muito oleoso, lave mais de uma vez gente, voltei, sequei o meu cabelo menina, estou impressionada com esse produto porque deixou minhas pontas macias olha só isso, a diferença daqui para o começo do vídeo tipo, baixou todos aqueles pelinhos aqueles frizzes no cabelo primeira impressão minha ele desembaraça muito mais fácil o cabelo uma coisa que eu gostei muito que o meu cabelo ele é meio complicado para desembaraçar ele deixa o cabelo mais leve mais mole gostei bastante disso e ele dá a sensação que você tem mais cabelos nas pontas meus cabelos nas pontas ele é mais ralinho ou seja, dá a impressão que seu cabelo nas pontas ele fica mais volumoso mais encorpado olha isso, minha gente gostei bastante desse produto então, está aprovado se você quiser testar também ele testa e coloca aqui nos comentários se realmente no seu cabelo deu esse mesmo efeito que o meu não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho que é muito importante compartilhe para aquela sua amiga que está com o cabelo terrível ressecado e ela não sabe o que é que pode ser até o shampoo danificando o seu cabelo e você vai mostrar para ela esse produto da Natura que é super baratinho mais ou menos R$38 que eu paguei nele então vale muito a pena você pode usar até 3 vezes na semana que é maravilhoso também e aí, minha gente gostaram do resultado? eu amei espero que vocês tenham gostado desse vídeo e não esqueça que toda terça-feira tem vídeo aqui no canal minha gente então, você não pode perder não, estou até babando você não pode perder os vídeos aqui nesse canal e tem muitos outros vídeos sobre cabelo sobre pré-shampoo receitinhas maravilhosas aproveita e dê uma olhadinha aqui no canal que tem vários vídeos para você e até o próximo vídeo tchau tchau